Fala aí galera, beleza? Tô aqui com mais um vídeo para o canal pessoal E hoje eu vou estar ensinando a vocês pessoal Como tá bastante instalando o jogo Octogator pessoal Eu não sei pronunciar o nome do jogo Mas o nome do jogo vai estar aí pessoal no título E é isso pessoal Vocês estão baixando este jogo Vou precisar de dois programas O torrent e o iha Tendo baixar e instalar esses dois programas Pessoal pode estar baixando este jogo via torrent O jogo tá levinho Você está baixando pessoal Tá pesando 600 MB O jogo é levinho mesmo pessoal E vamos lá para o tutorial A mesma coisa que eu vou fazer pessoal Vocês vão estar Abrindo a pasta que eu vou terminar de baixar pessoal E vai ter todos estes arquivos aqui Menos esta pastinha pessoal Vocês vão vir neste arquivo e errar Vocês vão precisar do programa e errar Outro programa que extrai pessoal Tanto faz E vocês vão dar o botão direito Extrair para Octogator pessoal Aí depois vai criar esta pastinha Vocês vão abrir ela pessoal E aqui dentro vai ter todos os arquivos Do jogo pessoal Vocês vão ver neste setup.exe Execute como administrador Aqui pessoal Quando abrir o instalador Vocês vão dar um next Vou marcar esta caixinha pessoal Para criar um Yoku index do desktop Vocês vão dar um next Install E vocês estão bem pessoal Aparece a opção de escolha o diretório Você vai instalar o jogo Você escolhe o diretório Você vai instalar pessoal Deixando padrão Normalmente Aí depois você avança e instala pessoal Eu não vou instalar Porque já tem instalado pessoal Aí depois que você instalar pessoal Vocês vão craquear o jogo Na mesma pastinha onde nós extrairmos os arquivos Você vai vir nesta pastinha aqui Tinize Pessoal Você vai abrir E aqui vocês vão copiar Estes três arquivinhos pessoal Copie Pode fechar aqui pessoal E o ícone que criou na área de trabalho Vocês vão dar o botão direito Em cima dela pessoal Abrir o local do arquivo E aqui dentro pessoal Vocês vão colar o crack Substitua pessoal Mas depois que colar o crack pessoal O jogo já está pronto Você vê este ícone de parada de trabalho pessoal E antes pessoal De abrir o jogo Eu recomendo que você venha nesta pastinha Como o Redis pessoal O IndirectX Jun 2010 E aqui dentro pessoal Vocês vão executar Este instalador aqui pessoal Este DX Setup E vão atualizar seu DirectX Para não dar erro de tela preta Ou algo do tipo assim pessoal Sempre pessoal Atualizar seu DirectX Mas depois que você atualizar Você vem aqui Neste ícone pessoal Neste aplicativo Envia para a área de trabalho O que criou na área de trabalho pessoal Você não exclui ele E aqui pessoal O jogo já está pronto Agora nós vamos dar uma renomeada aqui pessoal O nome do jogo ficar certo E sempre pessoal Vocês vêm com o botão direito aqui Propriedades pessoal Para não dar nenhum tipo de erro De compatibilidade Vem compatibilidade pessoal Marque essa caixinha Para executar sempre este programa Como administrador Aplique e dê ok Pronto pessoal Agora é só abrir E se divertir no jogo Espero que vocês tenham gostado pessoal Do vídeo Se gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Para acompanhar os próximos vídeos Valeu E fui pessoal Até a próxima Tchau 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 Tchau